Daí galera, estou aqui para deixar um recado muito especial e importante para vocês sobre a realização da 17ª edição do Fórum GD Sudeste. Esse que, como vocês sabem, é o principal evento do setor de energia solar fotovoltaica e geração distribuída em toda a América Latina. Bom, o evento está simplesmente incrível nesse ano. Nós estamos levando para a vitória alguns dos principais players e especialistas do setor no Brasil. Trata-se de empresas e empresárias com movimento negócios que faturam mensalmente milhões de reais com faturamento anual e ultrapassa até a casa de bilhões de reais. Então, se prepare e esteja conosco nos dias 1 e 2 de março na cidade de Vitória. Ah, e para você ficar ainda mais ligado, dá uma olhada nesses nomes que já estão confirmados para estarem conosco no evento em Vitória no Espírito Santo. E aí, pessoal, viram os nomes que estão confirmados? Então, não deixe de fazer agora mesmo sua inscrição e procurar saber mais informações no site oficial ou nas redes sociais ou qualquer um time do Grupo FRG. Faça você também parte dessa história.